A matemática está em todo o lado e as figuras geométricas também. Queres ver como é verdade? Repara nesta fatia de bolo, no telhado e na tenda. Que sólido geométrico tem uma forma semelhante a estes objetos? Vamos fazer um jogo. Tenta adivinhar. Será o cubo, o cone ou o prisma triangular? Boa! É o prisma triangular. Mais três imagens. Um chapéu, um gelado e uma cenoura. Que sólido geométrico consegues identificar? Um cilindro, uma esfera ou um cone? A resposta certa é o cone. Último exercício. Observe este aquário, esta mala de viagem e este livro. Que sólido geométrico se assemelha a estes objetos? As três opções são cubo, prisma rectangular ou esfera. E a resposta correta é o prisma rectangular ou paralelo epípedo. Estes exercícios ajudaram-te a perceber que no nosso dia-a-dia estamos rodeados de sólidos geométricos. Mas os sólidos geométricos serão todos iguais? Observa um cubo e uma esfera. As suas superfícies são iguais? Facilmente verificas que não. O cubo tem todas as superfícies planas e a esfera tem a sua superfície curva. Aos sólidos com superfícies planas dá-se o nome de poliedros. Enquanto aos sólidos com todas as superfícies curvas, ou superfícies planas e curvas, são classificados como não-poliedros. Nota ainda que, por terem as superfícies planas, os poliedros não rolam, ao contrário dos não-poliedros que rolam.